Vou puxar uma pesada agora, hein? Dá um da maior pra mim, hein? Essa daqui, se algum de vocês tiverem sofrer o dia a dia, se prepara para ouvir essa música. Se você tivesse aprendido, amor, essa música aqui é um recado pra você que tá aí embaixo, que terminou o relacionamento recentemente, se você terminou por aquela pessoa que você tanto amava, e justo agora que você tá superando, ela resolveu voltar atrás, chegou a hora de quando ela te procurar, você cantar essa música aqui pra ela, ó. O que veio fazer aqui se quer ouvi? Na verdade, de tudo que você queria saber, não sou culpador. Quem diria que os conféritos tinham que beber, e notaram que a gente não me calma, eu fico pra não ver, as suas mãos eu já deixei na guarda, eu vou dizer, eu vou dizer que é que ela tem que não tem que beber, então sempre escuta, calada em vez, se não chama, ela quis o amor, quem sabe já não, eu quero ouvir vocês, diz, diz, foi ela. Foi ela que me ajudou do jeito que eu sou, do jeito que você estou. É isso aí! Foi ela que me ajudou do jeito que eu sou, 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 do jeito que eu sou. Amém